Começando mais um vídeo, pera aí com esse nome é João Vilcas Hoje eu consegui gravar um carro sensacional pra vocês O Jaguar X220 Eu pensava que eu não ia ver esse carro nu Consegui ver na minha frente, legal demais Também consegui filmar uma F12 TDF Junto com uma 599 GTO Que cena incrível, mano Os dois V12, legal pra caramba Consegui filmar também uma F8 Spyder Vermelha, dando uma distracionada aqui Legal demais, hein E uma Lamborghini super ligeira Esse carro vai me tacar pro Viking Então não esquece de se inscrever, deixar o like Compartir o vídeo, que eu vou nessa Valeu, falou Tamo aqui com o Jaguar X220 Um carro que eu não pensava que ia ver Lindo demais O meu contato que eu tô tendo com o carro É legal demais, velho Esse carro é muito, muito legal É engraçado que esse carro foi Dois anos o mais rápido do mundo E bateu o Bugatti O Bugatti era V12 Esse daqui é V6 Turbo O Bugatti é V12 Quad Turbo Esse daqui é V6 Turbo E depois eu já tava de dinâmica pra ser V12 Com rodar eixo trazendo eixo, trazendo exterçante e aerodinâmica ativa Mano, olha o espaço do aerodinâmico É o espaço da aerodinâmica que tem Trazer toda exposta E o projeto original era pra custar 300 mil libras E teve uma crise, aí eles não conseguiam colocar o motor V12 O eixo trazendo exterçante e aerodinâmica ativa E tinha 1.500 compradores se fizeram o sinal Aí depois eu acho que foram feitas 275 unidades do carro Mas esse carro é com os maiores fracassos automotivos que tem Mas eu não acho, eu curto pra caramba esse carro Eu tinha até pedido aí, esse carro é um carro antigo, lindo demais É um carro antigo, lindo demais O que é isso? 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 O que é isso?